Tem uma coisa de defesa pessoal, eu até queria que você me mostrasse, por favor, como é que funciona isso, que eu acho maneiro. Não sei se você lembra ele, eu fiz jiu-jitsu também, eu sou faixa azul. É um assalto, o cara fala, deixa eu bater o pau, vamos supor, normal. Vai lá, meu irmão. É, o cara vem aqui, ó, passa o pau, meu irmão. Vai, meu irmão, toma aí, toma aí, pega isso aí, vai, 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 vai. Você não se defende, não é? Eu não me defendo. Então, galera, ele mora no Leblon, quem quiser, pode assaltar ele, mulheres, que ele vai se defender. Maravilhoso, caô. E da carreira de lutador, você foi pra carreira de modelo. Como você estava lutando, alguém falou, cara, não consigo te bater, você é bonito pra caralho. Ele falou, não quer saber, você é modelo. Como é que você fez essa transição? A carreira de modelo surgiu porque eu tinha patrocínio da company. Lembra a marca de mochila? Ah, maravilhosa, era mega famosa. Então, e aí eles iam fazer uma campanha publicitária e chamaram todos os atletas pra fazer um teste. E eu fui um dos caras que passou nesse teste. Aí você começou a sua carreira como modelo e você chegou a morar em vários países por causa disso. Milão, Paris, Nova York. Era uma vida glamurosa ou era aquele skinnete com milhares de modelos? Totalmente jogado no chão com comida rolando. Era isso aí. Pra sobreviver lá, você não tinha muito dinheiro ainda quando estava começando a carreira de modelo. Eu era muito duro. Legal, imaginei. Não, mas é... Mas você, como é que você fazia pra sobreviver sem ter dinheiro? Pra conseguir comida, por exemplo? Cara, uma história fantástica que um dia eu fui numa deli em Nova York e aí tinha um pedaço, um fio de cabelo na comida. E aí eu mostrei, são muitos coreanos, né? Falei, ó... E aí o cara falou, ah, não, não tem que pagar. Aí eu, e? Quando tem cabelo, não tem que pagar. Aí uma vez por semana eu ia em uma deli, não naquela, né? E aí eu já ficava com... Já meti o cabelo? A frase é boa. Tô até falida por causa disso. Eu queria fazer as perguntas pra você sobre essa coisa do dinheiro. E eu vou, inclusive, chamar um quadro pra isso que me surgiu agora. Não estava combinado, sacanagem, estava assim. É o quadro A Vida É Feita de Escolhas. Primeiro dinheiro. 300 reais. É um dinheiro que muitas vezes a gente nunca viu. Você almoça num lugar chique ou pago um PF tosco o mês inteiro. Pô, como em casa, Tata? Resposta maravilhosa. Nossa, é uma lição de moral que ninguém esperava no programa. Você é a cozinha? Dependendo do formato da frase, eu te digo que sim. Eu te digo que vem conhecer minha cozinha, que é apertada e que pode rolar bastante refeições lá. Eu te aconselho a comer lá, almoçar todos os dias. É uma cozinha mais escura, mas a gente põe uma numeração com o abajur certo. É um caminho que se abre. 5 mil reais. Caló, eu tô falando de 5 mil reais. Você toma... Você vai jogar um aviãozinho daqui a pouco. É, porque faz, Caló. No aniversário da sua namorada. Você compra uma joia pra ela ou dá um joinha pra ela? Não, compra uma joia pra ela. A depressão me veio rápido. E agora um outro valor. Quas-querdes. Eu tô falando de 5 milhões, Caló. Eu tô falando de um dinheiro que eu nunca pensei em ter. Você adquire um castelo na Bélgica, eu pago o meu cachê pra fazer um filme com você. Ô, meu amor, eu pago o seu cachê várias vezes. Ah, meu amor da minha vida. Lindo, maravilhoso. Bélgica é muito frio. São mais vassouras. Inclusive, a vassoura... Eu sei montar uma vassoura em casa. É muito simples. É um pau teu. E uma peluja em linha. Você tem a sua própria vassoura da Eliana pra você brincar e se divertir com seus amigos.